Música Fala ai pessoal aqui do Zito Meia E nesse vídeo eu vou trazer mais um Windows 7 Tutoriais Dessa vez o tutorial é pra você Pessoa que não consegue terminar o campo minado Demora séculos para conseguir terminar o campo minado uma vez Sim eu passei por isso mas eu tenho a solução para os seus problemas Primeiro Não é nenhum tipo de cheat game ou outro programa Para cheat nem outro campo minado Com o campo minado do Windows mesmo Você pode fazer no... Eu estou lançando aqui no Windows 7 Mas você pode fazer no XP No Windows 98 tudo quase a mesma coisa Então Só deixa eu digitar aqui Campo minado porque senão eu vou ficar dois anos Pela lentidão Campo minado Nossa É muito rápido isso Deixa eu abrir o campo minado aqui Beleza é o visto Está aberto aqui o campo minado Aí você vai abrindo o campo minado Não importa pode estar azul aqui que está verde Porque eu personalizei o campo minado aqui onde está escrito alterar a aparência Bom Mas isso não veio ao caso Vai em opções Que jogo né Ali em cima Opções E vai clicar em personalizado Não importa o que esteja aqui Clica em personalizado Aí Aqui ó Está vendo aqui ó Altura 9 traço 24 Você vai colocar 24 Aqui ó Largura 9 Peraí Desculpa pessoal meu cachorro aqui Aqui está escrito largura 9 é 30 né Você vai colocar o máximo que é 30 né E aqui Minas 10 traço 668 É 10 a 668 Você vai colocar o mínimo 10 Aí o que você faz Você clica simplesmente em ok E o que que ele vai fazer Ele vai fazer esse campo aqui Que é muito fácil de ganhar pessoal Eu só digo aqui ó Só você apertar 1 aqui ó 2, 6 Vamos Tcharam Olha aqui ó É só apertar esse aqui Deixa eu ver qual mais Aquele aí de cima Só estou demorando Porque o meu mouse está lento Porque eu estou gravando Tá pessoal Mas olha só É bem simples aqui Você que tentou 500 mil vezes Ganhar o campo minado Sabe o que é isso aqui Aí é só você tirar Esses outros 3 aqui Deixa eu tirar aqui Tcharam Ele passou bem lentamente Mas eu ganhei né Vocês podem Vocês viram né Parabéns Você ganhou o jogo Muito obrigado Campo minado É sempre um É sempre um É sempre bom ganhar né Esse vídeo é pra você Que Tentou insana As vezes Ganhar no campo minado Sim Pessoa Esse vídeo é pra você Bom Vou dar um aviso Aqui no final Se você quiser sair Pode sair No vídeo Já acabou o tutorial Pessoal Eu narro O vídeo Assim Na minha narração Assim Eu falo Tutorial Assim Como se eu tivesse gravado Um vídeo de jogo Eu não sei Eu pessoalmente Se eu Eu não gostaria De ver um vídeo Pra me informar De alguma coisa Do jeito que eu gravo Mas Eu não sei Se vocês realmente Gostam dos meus vídeos Só os que gostam Dos meus vídeos Que inscrevam-se aí Tá Porque Não sei Eu tive que falar isso Bom né É isso aí pessoal Falou E nesse mesmo PEC Clique em gostei Clique em adicionar Ah favoritos E muitos vídeos Para sempre Clique em inscrever-se E veja Todos esses vídeos Que vão sair LOL Falou Tchau Tchau Tchau